Garoto, hoje é o seu dia de sorte. É? É, o velho Balu vai lhe ensinar a maneira fácil de ganhar dinheiro. Olha aqui, papai urso, não vai me meter nessas suas histórias complicadas, tá? Presta atenção, eu dobro suas economias, ainda sobra uma merreca pra mim. É claro que eu preciso emprestado o cinquentinha pra começar. Balu, não! Fique dito, confie em mim. Bem-vindo a Mula Pula, Garoto. Centro de comércio do mundo não civilizado. Terra de emoções, aventura e do dinheiro fácil. Com a sua grana e minha esperteza, nós vamos nos dar bem. Como? É, Balu! Há quanto tempo, hein? Onde é que você tem dado, Chará? Você tá bom? Você tá com uma parede que é ótima. Bobo, eu quero lhe apresentar meu amigo e consultor financeiro, Kiko Chuta Nuvens. Como é que você vai demais? E aí, Chará? Oi? E aí, Bobo, meu irmão? Conta pro Balu, me dá o bisu, meu irmão. Onde é que estão as coisas? Eu tô afim de me dar bem. Olha, o grande lance está ali. Quer dizer, pra dizer a verdade, é, é só ali que, sim, que tá rolando, mas tome cuidado, meu irmão. Aquele avião pertence ao Zé Trambiqueiro. Quer dizer, se alguém tentar armar alguma contra ele, vai acabar numa pior, numa péssima. Sabe como é que é? Não dá pra vacilar, brother. Manda. É, é, é. Obrigado pela informação. Balu! Ah, garoto, sabe como é que é? A gente tem que investir pra ter retorno. Vamos lá. Olha só, crianças. A carga preciosa que eu levei três meses pra conseguir. Agora tomei muito cuidado com ela. Vamos tomar cuidado. É, muito cuidado. Ah, eu sou cercado de estúpidos. É, eu sou estúpido. É, eu também sou muito estúpido. Já. Ah, chefão, o que há de tão especial nesta... É, o que é tão especial nela, patrão? É o que está dentro da caixa, seus mentecaptos. Nós vamos levar a caixa para o norte e eu vou trocá-la por dez notas. Dez notas? Ah, é melhor dez que nove. Eu vou almoçar. Fiquem de olho na caixa. Na caixa? É, estou de olho nela. Dez notas, hein? Meu filho, agora observe o mestre em ação. É, o que vocês estão olhando, hein? A caixa. É, estamos olhando ela. É, eu acho que é uma boa diversão. Quer saber? Eu acho tão legal que eu pago pra vocês me deixarem ficar de olho. Ah, ah, o patrão disse que vai ganhar dez notas com esta caixa. Ah, é sim, dez. Tudo bem, já me convenceram. Oh! Eu vou lhes dar vinte notas. Eu pago o dobro que o seu patrão ia ganhar. Ele vai adorar vocês. Está bem. É, está bom pra mim também. Pra onde disseram que o patrão ia levar a caixa? Para o noto. É, foi o que ele disse. Obrigado. Vocês venceram? Ha, ha, ha. Recebemos vinte varões. Está orgulhoso? É, duas vezes mais. Seus idiotas, eu queria dizer dez mil. Tem ideia do que havia naquela caixa? Minhocas? São bonitinhas, não são? Eu quis dizer que eram fortinhos. Você enloqueceu? Eu não acredito. Gastou toda a minha poupança numa caixa de minhocas.